Bebendo li na cena, fazendo grana, ostentando mesmo Fernando de Noronha com a minha parte Tamo de Ferrari, faço grana mesmo pra minha gata de empate Tamo fazendo essas grana, Fernando de Noronha Tamo fazendo meu trap, faço grana no meu trap E eles falam no tibolezinho, cê é foda mec Tipo na batida, ostenta o meu flow Tipo na batida, tô gastando, uh Meu feat é de graça, por enquanto, mano Se liga, eu faço grana, ostentando o meu Tipo faço grana, chota, quer colar do meu lado Só porque nós tá de corola mesmo, ostentando feat Faço grana, sou humilde mix Tô tentando subir sem pisar em ninguém Tamo de Mercedes-Benz, tamo de Mercedes-Benz Pulando no show, eu sentando na levada Comendo chota mesmo, piti que fala, piti que fala De coletinho no beat, bebendo li Bebendo li, fumando pin Tamo tranquilo, vem nessa levada com mano Que eu falo bandido Isso é porra, mano, toma, toma tiro Tamo de girl, toca minha gata no Rolex Toca minha gata e o Rolex Toca minha gata e o Rolex Se liga batida, toca minha gata e o Rolex Toca minha gata e o Rolex Toca minha gata e o Rolex Toca minha gata Se liga batida, tô fumando banho Tô correndo a mil e os caras só ficando pra trás Tamo de Ferrari, agora eu cheguei roubando a sena mil Tamo tomando sais, tamo muito sagaz Bitch que for lá no faz Tamo assassina com o beat, mano, auxílio com a batida Você já foi, já foi, inveja já foi Tamo pedindo o poder que nós tá portando Só com o soro bravo, tamo porta no memo Esquentando o favo Um segundinho de ideia fazendo a levada Tô matando, tô metendo bala Tô assaltando, fazendo pra Nada na cara dos best Na cara dos best Que fala da meia trex Tamo no bicho, não acredito Tamo de bicho, não acredito Tamo fumando, estanque não Tamo tragando, estanque não E elas jogando o rabetão E elas jogando o rabetão De colherzinho lá no serrão Bem parado, parado no bailão, é bom Tamo elevado, ganhando grana Ostentando na batida Ostentando no fire, vindo mesmo Beat sem segredo Tamo cantando, cantando mesmo Essas notas no frio Fala, fala, caralho Pie, pie Gravando telefone Fala, fala, fala Fala Fala, fala, fala